Olá, tribo! Eu sou Sany Calapallo. Está começando um novo quadro aqui no meu canal, que se chama Bora Papiar. A minha primeira entrevistada aqui é a parenta Kayari. Eu e ela, a gente se conhecia via Instagram. Olha só que legal! Então, Kayari, eu queria que você falasse um pouco de você. E aí, como você é a primeira entrevistada desse canal? Fala aí! Vamos que vamos! Se apresenta! Então, gente, eu sou a Kayari. Eu sou de Vitória da Conquista, da Bahia. Sou cantora, compositora, rapper. Agora eu estou morando em São Paulo tem um pouquinho de tempo e estou aí divulgando o meu trabalho. E agora eu estou muito feliz, conhecendo essa pessoa que eu já admirava, entendeu? Quando ela comentou na minha foto em casa. Estou muito feliz. Kayari, é uma honra te receber aqui no meu canal. É uma honra imensa, assim, porque eu vi algum do mundo, os seus vídeos lá, você cantando. Eu achei, caramba! Essa menina tem um perfil interessante. Eu vou chamar ela. Alguma coisa a gente tem que fazer choro. Sabe, Kayari, eu queria que você me contasse como, quando você começou, quando você começou a notar esse talento que você tem de cantar. Me fala aí um pouco. Então, eu comecei a cantar desde criança, por volta de 8 a 9 anos de idade. Eu já escrevi alguns versos, eu falei, nossa, eu não tinha ainda noção, assim, do que é rima, o que é isso, mas eu vi que tinha uma sonoridade legal. Então, cantando, vendo algumas cantoras na televisão, na televisão eu começava a imitar, pegava o microfone, microfone de brinquedo, controle remoto, começava lá, nossa, eu sou uma diva. É uma diva, é uma diva, né? E é uma diva em todas as divas. E daí, com o tempo, eu fui cantando, aperfeiçoando, escrevendo muito, todos os dias eu escrevo uma música. Aí, quer dizer que você componha também, canta essas músicas, é isso? Isso. Caramba, mesmo. E agora, tenho gravado, né? Videoclipes, músicas, nas plataformas digitais, seguindo a carreira mesmo. Tem algum trabalho seu na Spotify, alguma coisa assim? Onde podemos encontrar o trabalho seu? Com você cantando e tudo. Onde podemos encontrar? Bom, todas as músicas, desde o iníciozinho lá, que eu comecei a gravar em 2014, vocês podem ouvir no SoundCloud. Olha só. No SoundCloud. Depois de instalar no link aí, da descrição, sim. No YouTube também, vocês podem encontrar muitas, muitas coisas. Qual é o seu canal? Gabi Kayari. Ou, se eu colocar Kayari, vai aparecer, né? Jogar no Google também. Caramba! Então, em breve, em todas as plataformas, estarão todas as músicas que eu venho com uma roupagem nova. Estou pegando experiência e estou trabalhando. É incrível isso, gente. Essa é uma menina, é um talento completo, ela acompanha. Só falta me dizer que sabe dançar também. E aí? A gente tenta, a gente tenta dançar um pouco. É uma artista completa. Sabe o que eu queria te perguntar, Kayari? Nota-se, né? Nota-se que você é uma... Você tem alguma coisa indígena. Me diz aí. Você é uma indígena pura, como se disse assim nos dias de hoje, ou você é uma indígena descendente. Me fala um pouco disso. Então, eu sou descendente e tenho muito orgulho disso. Há um tempo atrás, eu não externei. Era algo que eu tinha, assim, muita conexão com a natureza. Sempre tive, sempre tive muito amor por isso. E aí com o tempo, a gente vai... Você sabe, você da linhagem, de qual povo? Já sabe, já descobriu isso? Sim, dos indígenas do sul da Bahia. Sul da Bahia. A etnia, já descobriu? Isso. Qual a etnia? Os pataxós. Os pataxós. Sabe, se você se vê em qualquer colar, assim, em algum lugar, é pataxó. E ela tá usando. Isso é muito legal. Eu queria que você falasse um pouco qual o ritmo que você canta, se tem algum ritmo específico, qual você mistura, qual o artista que te inspira. Eu queria que você comentasse mais sobre isso. Fala aí. Ó, eu canto rap, mas eu dou uma misturada aí. Coloco um pouco de pop, um pouco de blues, rock, que eu também gosto bastante. E alguns vídeos são acústicos. Mas a maioria dos meus trabalhos aqui em São Paulo tem sido mais ao rap de protesto, inclusive falando sobre a questão indígena, a questão dos descendentes, que tem que ser abordada. Sim, sim, sim. Assim, eu diria assim, tem algum artista que te inspira, esse cara que eu quero, esse cara eu admiro, essa mulher, não sei. Fala aí, quem é esse artista que te inspira? Musicalmente, pela trajetória, eu admiro muito a Rihanna. Uau, Rihanna, que lindo. Um belo, Rihanna. Isso, eu gosto bastante da Rihanna. Olha só, qual música específica, assim, todas? Eu gosto de todas, todas. Umbrella é legal, cada sentimento com a música, cada vez que eu estou muito triste, eu escuto uma, quando eu estou mais feliz, arrumando a casa, eu coloco outra, e começo a adotar. o gênero que você canta, o seu gênero musical, seria mais, é, mais o rap, mas aí você mistura com o reggae, eu vi no seu vídeo lá, que você mistura um pouco de reggae, pop, isso é muito legal, meu, esse, esse som, esse ritmo novo, que você está criando, isso é, como eu diria lá na Bahia, massa. É massa, caramba. Tem alguma coisa que você queira falar aqui, alguma coisa que você queira, sei lá, de falar para os seus parentes, e como um descendente indígena, alguma bandeira que você abraça. Bom, a bandeira que eu abraço, é a, das pessoas que são descendentes, né, dos indígenas, porque existe muito preconceito, sabe, com a gente. E se a gente fala que é, assim, nossa, você é índio, você não pode fazer isso, você não pode estar se vestindo desse jeito, porque você é índio. e eu venho para tirar esse estereótipo também, ajudar a abraçar a causa. Essa mensagem importante. Sim. Abraçar a causa. E assim como você, que eu admiro bastante, agora, ainda mais. É nóis. Eu venho estudando, para estar passando, principalmente, para a nova geração, que a cultura indígena é linda. Aham. E você não deve ter vergonha do que você é, do que está aqui no seu sangue. Exatamente. Aí, antes de a gente entrar no ar aqui, antes de gravar, eu estava comentando com ela, sobre, essa coisa de, ela tem essa mistura, com branco, com índio, com negro, porque tem muita gente, que tem essa mistura, e tem vergonha de falar. E ela estava me dizendo aqui, essa é a bandeira dela, essa bandeira de, despertar um índio miscigenado. Isso é muito lindo. Entendeu? Porque muita gente fala, ah, eu sou dessa etininha, mas não fala que é indígena miscigenado. Não fala que é um indígena misturado. Essa coisa de você falar, que tem esse orgulho de ser índia miscigenada, que é verdadeira identidade brasileira, porque olha o tanto de gente que existe aí, e nega que é miscigenado. Isso é muito legal. Entendeu? Eu queria que você comentasse, falasse mais sobre isso. Então, eu quero passar a minha experiência, que assim como eu, já tinha isso dentro de mim. Não, o engraçado, é que quando eu vou, o engraçado, o curioso e o ótimo, é que quando eu passo, assim, em alguns lugares, quando eu fui para a Pôr Segura, a primeira vez lá em Coroa, aí, eu nem tinha conversado com ninguém, a pessoa olhou, eu falei, você é daqui? Você mora aqui? Eu, não, olha só. Porque a conexão é muito louca. Então, para essas pessoas, a gente não tem vergonha de ser, quem vocês são, a sua identidade, a sua raiz. Tá vendo? Sabe, tudo isso que está acontecendo no nosso país, aí, estão incendiando museus. Sim, sim. Querem acabar com a nossa história. Aconteceu essa semana, praticamente, isso. E se além, além do Rio, no Museu do Rio de Janeiro, outro museu em Salvador, foi incendiado. Tá vendo? Porque a mídia não mostrou isso. Não é coincidência, tem acontecido muita coisa, e para as pessoas que estão chegando agora, que não conhecem, vamos abraçar a calça, vamos estudar de fato. Exatamente. Que é a nossa história, né? Que é a nossa história, é muito bonita, não é aquilo que passaram para vocês na escola. Não. Eu acho que a melhor forma, como sempre digo, a melhor forma de a gente conhecer, entender aquela cultura, é se conectando com aquele povo, sabe? Visitando aquela tribo, é passando a conviver. como é essa conexão que estamos fazendo agora. Eu acho que falta muito isso, porque eu fecho muita gente dizendo assim, ah, generalizando o índio, mas eu sempre pergunto, qual o povo que você está falando? Por que essa coisa de generalizar? Porque o índio, nós, povos indígenas, somos bastante, somos vários povos, 305 etnias, só que tem pessoas que ainda existem nessa generalização, que nem recentemente me perguntaram, não sei se te perguntam isso também, ah, vocês índios, vocês colocam a mão na tucandeira, aquela lufa que tem bastante formiga, eu falei, não, meu povo calapala não tem esse ritual, meu povo calapala tem outros rituais, eu queria perguntar para você, se te perguntam isso, tá bem, ah, índio, como gente, índio, sei lá o que, eu sei lá, as pessoas fazem essa gracinha contigo, eu queria que, muita pergunta estranha, sobre os hábitos, sobre o dialeto, que eles acham que é somente um, isso é uma língua, só que não, cada aldeia tem a sua língua, tem a sua tradição, cada povo, são dos, você sabe, são dos 174 línguas indígenas, ainda faladas no Brasil, português é uma língua estrangeira para a gente, e o povo, o povo que você decide, o povo pataxão, eles falam patxurã, sim, eu comecei a aprender o patxurã, você sabe falar algumas coisas, patxurã, eu comecei a aprender, com a Ueli, que é obrigado, olha só, e algumas coisas, eu comecei, sim, sim, passando para a galera, também está chegando, ela já sobe, então, eu queria pedir, essa moça cantar aqui, ela vem mostrar o trabalho dela aqui, ela tem que cantar, então, eu queria lhe pedir, para você cantar um pouco, e vamos, vamos, um, dois, três, tente ouvir o mar, ao invés de notificação, conexão, sincera, que traz salmo ao coração, realidade virtual, entra em contradição, perder tempo, converser, aí está fora de cogitação, chavantes, guaranis, caiapose, anumamis, tupiniquins, pataxós, carajás, nambiquaras, terenas, camaiuras, do Amazonas, ao Paraná, vale a pena conhecer, da Bahia ao Pará, é riqueza originária, vem ver, mas essa música é da sua autoria, é, olha só, o que que te inspirou para você essa música? O amor pela cultura, olha que lindo isso, eu queria, é, te perguntar, assim, tudo que você passou até agora, o que que te levou, sabe, te inspirar a chegar, compor essa música principalmente, quais são os seus planos futuros, se você quer se transformar em uma grande cantora, uma referência na área de, da, da sua, do seu gênero musical, o que, quais são os seus planos, assim, daqui pra frente? Bom, o que me inspirou foi, nessa, dada, nessa estudada, e com essa conexão, foi a luta, dos povos indígenas, então, eu troco ideia com o povo indígena, do Brasil, e de fora também, pô, isso é muito legal, e ela tava me dizendo, que ela fala inglês, ela lê de cantar, ela dá inglês, eu vou aprender inglês com ela, vamos sim, aí você troca, a, é, o contato, com esses indígenas de fora, e eu sempre tô perguntando, e como é que tá a situação, o que que tá acontecendo, não é aquela coisa, assim, fake, a gente, é parente, sim, entendeu, a gente vai conversando, e eu vi que, a causa precisa de muita força, e de muita visibilidade, claro, sim, é o que a gente tá tentando fazer, né, estamos fazendo a nossa parte, cada vez mais, eu com esses meus vídeos, com as minhas palestras, isso é muito importante, e você com o seu canto, com esse seu conhecimento, levando isso pra, é, aqui pra Brasil, pro fora também, isso é muito legal, eu fico muito feliz, de tá trocando esse, essa ideia contigo agora, no meu canal, e na estreia desse meu programa, e eu quero cada vez mais, entrevistar pessoas como você, que possa acrescentar, e mais e mais ainda, na causa indígena, não só na causa indígena, e outras coisas também, né, isso, porque além dessas letras, os meus raps também falam sobre protesto, sobre, é, a evolução mental, sabe, a gente não pode, tá, sendo levado pela mídia, levado pelo que as pessoas falam, disse por aí, né, tem muita desformação, não pode, a gente tem que tá firme, tem que tá firme, tem que dar a cara a tapa mesmo, porque é isso que eles querem, eles querem que a gente fique, sabe, pra trás, e tenha medo de lutar, exatamente, e pra finalizar, e quais são as suas, três últimas palavras, seria, se você quiser falar mais, pra público que tá nos assistindo, quais são, três últimas palavras, é difícil, pode falar qualquer mais, mais coisa se quiser, quais são, a qual é a tua mensagem, pro povo que tá nos assistindo aqui, não tenha vergonha de ser você, não tenha vergonha da sua descendência, isso é a coisa mais bonita, e mais pura, que você pode passar, pra todo mundo, seja você, independente do que dizem, do que pensem, não importa, seja você, vem lá a todo momento, arroa, dá um abraço aqui, Kayari, esse foi a estreia, do meu programa, Bora Papiar, com essa incrível aqui, a Kayari, a cantora, é uma artista completa, acompanha, faz tudo, tá entendendo, se vocês quiserem, contratar o show dela, aqui vai, tá embaixo o link, da página dela, do canal dela, tudo dela, tá entendendo, é isso gente, gratidão, por nos assistir até agora, arroa, 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 sempre, é nóis, no outro braço aqui, e aí,